Bom, boa tarde, vamos dar início à sessão ordinária de 12 de setembro de 2019 e, portanto, declaro aberta a 41ª sessão ordinária relativa ao 100º e 90º ano acadêmico. Estão em discussão as duas atas de 22 e 29 de agosto de 2019. Alguém quer fazer algum comentário, alguma emenda, sugestão? Se não, aprovado. Vou fazer algumas comunicações e, depois, o nosso secretário-geral, finalmente, a palavra aos acadêmicos, antes de continuarmos o simpósio. Algumas informações. Esses dias eu tive a oportunidade de participar de grandes eventos. Eu queria informar aqui, em nome da academia, e que eu aproveitei, em algumas eu continuei as negociações, outras eu abri a negociação. Inicialmente, estive em Portugal, na cerimônia da Fundação Champalimô, que todo ano dá um prêmio na área de medicina. Este ano foi na área da visão. E o Brasil foi premiado este ano com três instituições. Uma de São Paulo, outra de Campinas e outra de Pernambuco. A de São Paulo, chefiada pelo nosso querido confrade aqui, Rubio Velfort. Foi uma bela cerimônia lá, com a presença do presidente da República, na Fundação Champalimô. E eles ficaram muito felizes, porque foi a primeira vez que o prêmio foi dado ao Brasil. Então, foi uma belíssima cerimônia, com grandes autoridades, da qual participei. Depois, um belo jantar também. E o dia seguinte, eu passei o dia inteiro na Fundação Champalimô, que eu já conhecia mais de muitos anos atrás. Fiquei muito impressionado com a Fundação. O que eles têm, Zé Carlos, em matéria de Oncologia, o que eu vi, eu quase que tive um mini curso de Oncologia. Estou com vontade de abrir um consultório aqui para fazer concorrência aos oncologistas aqui, porque eu vi coisas extraordinárias. Eu vi lá um aparelho que eles desenvolveram de radioterapia, que eles chamam One Shot. É só uma aplicação de alguns segundos, segundos, em câncer, por exemplo, de próstata, de cólon, e vai certinho no alvo. Eu vi o aparelho, foi desenvolvido por ele, não sei a marca, eu até fotografei, depois lhe mostro aí o pessoal da Oncologia. Mas eu achei sensacional isso, porque, por acaso, depois, eu vou contar a história, eu tive ontem uma ocasião de ver o dano da radioterapia pode causar da maneira que ela é feita hoje em dia. Mas essa é uma aplicação sem efeito colateral e o paciente vai para casa. Mas a parte de neurociências lá, são 400 cientistas de bancada, em quatro andares de 80 cientistas por sala, sem separação nenhuma, fora toda a parte animal que tem. É realmente impressionante, não vou falar aqui das pesquisas que eu vi, mas o da parte de câncer, realmente, é altamente impressionante o que eu vi na parte de câncer. E eu estou dizendo isso porque, depois, ontem à noite, à tarde e à noite, eu tive uma belíssima cerimônia na Sorbonne, e aonde foram também designados novos doutores honoros causa, que é uma vez por ano, nas diversas áreas da Sorbonne. História, filosofia, medicina, ciências. E ganhou um brasileiro, o Wilson Savino, da Fundação Oswaldo Cruz, vice-presidente. Eu estava lá com a Nízia e com o Paulo Gadelha. Foi uma festa belíssima. E um ex-embaixador da França no Brasil, eu estava com a Bengala, caminhando com dificuldade, ele ainda é relativamente jovem, e aí eu fiquei sabendo, o pessoal perguntou, mas o que está havendo? Não, eu tive um câncer, não sei de quê, e a radioterapia fez uma lesão no coxo femoral dele, e ele estava com dificuldade, portanto, de andar. Não entrei em detalhes, mas só ao visto, eu falei assim, não, em função da radioterapia. E eu me lembrei, então, deste fato. Mas, quer dizer que a academia se fez presente, e eu tive antes uma reunião com o reitor da universidade, onde nós estamos negociando um acordo com a academia aqui. Mas, em Portugal, eu estive com o presidente da República, o Marcelo Dias, que é uma figura adorável. Eu fiz um relacionamento com ele, porque eu dei ano passado a aula inaugural da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e ele estava lá. Ele presidia. E ele gostou muito de mim, jantamos muito, fizemos uma amizade, e foi muito interessante, porque, na cerimônia do Rubio, o Rubio escreviu isso, ele veio e me deu um abraço. Eu nunca vi presidente da República abraçar ninguém, eu até fiquei sem graça, mas ele me deu um abraço afetivo, tem uma foto até que está no site, muito bonito, e ele falou, estarei na cerimônia do Porto. E toda a dificuldade que vocês tiverem para trazer os africanos lusofônicos, contem comigo, é só me telefonar, estarei lá e ajudarei tudo que estamos trazendo à comunidade lusofônica para essa reunião do Porto. E já temos quase 20 membros dessa academia aqui, inscritos para a reunião do Porto. Então, o programa está aí, já provisório, mas deve ser o definitivo, com os ajustos de alguns que não podem ir, mas já está tudo pronto. Tive também uma reunião com a Academia Nacional de Medicina da França para a reunião que vamos fazer aqui no dia 7 de novembro, que vai ser uma reunião muito interessante, onde o Kalash está pelo lado do Brasil e depois até fará uma conferência que eu vou usar, a parte que eles não vão usar. Eles vão usar de 9 da manhã às 5 da tarde, e às 6 da tarde nós vamos fazer a nossa reunião normal aqui. E a reunião vai ser sobre o envelhecimento, são os problemas relativos ao envelhecimento. Então, deve ser uma reunião muito interessante, vem grupos franceses que só trabalham com envelhecimento, os programas de saúde pública que eles têm sobre envelhecimento, e vai se discutir uma coisa que está muito em moda, muito hospital aqui no Brasil estão fechando metade dos seus leitos para fazer residência para pessoas de idade. E na França hoje, porque na França não tem ninguém para se ocupar das pessoas de idade. Isso é uma coisa muito bem organizada, e a instituição que vem aqui apresentar parece que é a maior instituição oficial, porque lá tudo é público, que se ocupa dessa parte. e vamos trocar ideias com o Brasil. Será uma reunião de 9 da manhã até às 5 da tarde. Então, foi uma viagem onde foi muito proveitosa para a academia, porque continuamos os contatos, abrimos outras portas para a academia, e que agora é a coisa continuar com a Fundação Chapalimor na área de Oncologia e Neurociências. com a academia francesa. Continua, vai ser nossa segunda reunião. Aqui estarão os membros da fundação da academia, porque é a mesma coisa, porque a academia francesa ela é mantida pelo governo. Todo funcionário lá é funcionário público, não tem funcionário na academia. Toda a passagem acadêmicos, todos os custos, tudo é bancado pelo governo, pelo Ministério da Cultura. Então, a academia não consegue, não tem liberdade para fazer os programas dela. Inclusive, os prêmios são todos dados pelo governo e entram no orçamento do governo, votado no Congresso e tudo. E com a fundação que eles fizeram, eles obtiveram uma certa liberdade de fazer, por exemplo, o que eles vão fazer aqui conosco. Eles estão fazendo esses programas de intercâmbio, porque eles aí têm dinheiro que eles podem levantar do setor privado, porque eles são academia e não são. Quer dizer, eles são porque o presidente, o vice-presidente é sempre um acadêmico, mas por uma instituição que é feita pela lei francesa, que dá autonomia a eles de obterem dinheiro para isso, que me inspiraram num projeto, do qual hoje à noite eu já estou conversando com a pessoa, às oito e meia, tem um jantar aqui com alguém importante, porque eu vou fazer aqui a minha ideia já este ano, deixar para a próxima gestão um grupo de doadores de dinheiro para a academia. Quer dizer, que nós temos aqui três categorias desses doadores, uns que dão em prestígio, outros que dão em dinheiro, os três nomes, como é o grande... Não, eu sei, mas o... O grande benfeitor, o benfeitor e o benemérito. A ideia é fazer um grupo, como tem a academia francesa, tem a espanhola, de membros benfeitores e que se reúnem para dar palpite, mas, acima de tudo, para dar dinheiro. Se não der dinheiro, não dá palpite. Sim, Celso? Não é? Então, é o seguinte, dá dinheiro, dá palpite. Não dá, não dá palpite. E é até excluído do grupo, porque eu não vou fazer o grupo com todos. O cara, para entrar, vai ter que ter o mínimo para ele pagar a entrada para entrar para esse grupo seleto aqui. E eu quero falar com o meu conselheiro ali que eu preciso de uma frase, eu já falei aqui com o Galvão, quero botar no regimento, onde tem essa coisa, apenas instalar dois itens ali. isso, e quero fazer um grupo oficial de ex-presidentes, porque o ex-presidente participa de todas as reuniões aqui. Mas isso tem que estar escrito aqui, que eles participam, não têm direito a voto, mas têm direito a voz e participação, que está aqui em outras condições, mas eu quero que eles sejam oficialmente assim, para nós não perdermos a experiência dos ex-presidentes, que aí é uma maneira do ex-presidente se sentir comprometido com a gestão para impedir a descontinuidade de gestão. Eu estava aqui agora, à tarde, discutindo isso, inclusive com o Barsinski, discutindo agora com o Arno, que querem decidir coisas para ser feito em março. Eu falei, e aí como é que é? Porque vai ter outra gestão. Eu falei, mas olha, eu quando assumi em junho, o segundo semestre estava todo pronto de programa, porque não vamos esperar chegar em março para fazer o programa científico de março, não existe isso. E são duas reuniões internacionais que eles querem fazer. Então, eu falei, isso decido, a gestão atual decide, sim ou não, se sim. Uma com o Barsinski, que acabou de sair agora há pouco comigo, ele falou, mas os ingleses, a Royal Academy, querem fazer isso dia 4 de março. Mas eu não posso esperar, posso dia 4, 4 para fazer no mesmo dia a cerimônia de posse e uma reunião com os ingleses. Nós decidimos isso antes, você está entendendo? É lógico, eles têm que se organizar. Eu acho que, se envolvermos os presidentes, isso daí impede a descontinuidade entre uma gestão e outra, não é? Mas oficialmente, porque se o presidente vem porque ele quer, porque é uma coisa voluntária, mas se está no regimento, é outra história. Já conversei aqui com o meu secretário-geral, que está de acordo com isso daí, eu só pediria o gesto, tem dois dias para me dar essa frase aí, ele não está ouvindo ali, mas depois eu cobro ele, né? Viu o gesto? Eu estou dizendo, você tem dois dias para me dar essa frase, eu quero mostrar a você onde eu quero a frase, meu conselheiro. Bom, era isso que eu queria informar, mas eu vou abrir a palavra, vou dar antes a palavra ao secretário-geral, para fazer as comunicações, depois abrimos a palavra aos acadêmicos. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Jorge Alberto Costa Silva, senhores acadêmicos, senhores presentes, eu queria só convidá-los por uma sessão comemorativa de 186 anos do serviço de oftalmologia da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, o primeiro serviço de oftalmologia da história desse país, onde nós prestaremos uma bela homenagem capitaneada pelo Carlos Roberto Paiva Gonçalves, que é o filho do professor Paiva, e essa homenagem será feita ao professor Paiva Gonçalves. Então, espero e conto com a presença dos acadêmicos, no dia 27, às 18 horas, está aqui o mordomo da Santa Casa, que pode confirmar o que nós estamos dizendo, e o professor Paiva está muito, não só alegre, mas muito emocionado com esse fato. Ao mesmo tempo, será inaugurado um belíssimo serviço de oftalmologia, novo, lindo, com centro cirúrgico, de primeiro mundo, que pode fazer cirurgias em 3D e tal, esse sim, totalmente organizado pelo doutor Carlos Roberto Paiva Gonçalves, filho do professor Paiva Gonçalves. Era essa nota e notificação da secretaria, senhor presidente. Muito obrigado, Acadêmico Galvão. A palavra está aberta. Oswaldo, Acadêmico Oswaldo Moura Brasil. Excelentíssimo presidente Jorge Alberto Cortes Silva, ilustres acadêmicos, convidados. Eu pedi aqui a palavra, porque o mês passado, vossa excelência designou o acadêmico Maurício Magalhães e eu para fazermos uma visita ao centro de doenças, de controle de doenças, na China, em Xangai, foi uma visita muito proveitosa e tudo. Eu gostaria de ler aqui um relatório que o acadêmico Maurício fez e que eu endossei e que foi dirigido à vossa senhoria da nossa visita lá. A visita ao CDC foi muito agradável e produtiva. O doutor Xiao Nong Zhu foi muito simpático e está aberto à cooperação. Inicialmente, fez um balanço das atividades do CDC e seus desafios. Discutimos sobre várias doenças e as perspectivas de trocas de experiências, conhecimentos e pesquisas. Conversamos sobre a realização de seminários conjuntos e ficou muito interessado em realizar uma reunião no Brasil e outra na China. Tem interesse em seus assistentes estagiarem em centros brasileiros de pesquisa. Visitamos o Museu de Doenças Infecciosas e demonstrou interesse em realizar uma exposição temporária no Centro de Memória Médica de nossa academia. Agradecemos a honra de representar a Academia Nacional de Medicina e estamos levando alguns livros para a nossa biblioteca que já foram acho que entregues à vossa excelência pelo acadêmico Maurício Magalhães. Cordialmente, assina Maurício Magalhães Costa e eu. Eram essas as palavras, senhor presidente. Muito obrigado, acadêmico Oswaldo. Essa é mais uma iniciativa que surgiu através de colegas meus da OMS, que eu faço parte do Conselho de Ex-Diretores e um desde exatamente dessa parte de Controle de Doenças Transmissíveis. Havia encontrado esse chinês que é um grande pesquisador, dirige o CDC da China e ele me perguntou, ele se mostrou um interesse muito grande se a academia não poderia entrar em contato com ele. E eu perguntei ao acadêmico Maurício que estaria por perto na região se ele se incomodaria de dar um pulo de representar a academia lá e conhecer esse chinês. E o Oswaldo estaria junto, então designei os dois e eu acompanhei pelo relatório deles os dois dias, três dias de visita. Eles me entregaram uma série de livros sobre o assunto aí e esse é um contato importante, já está amarrado esse contrato, contato para que possamos fazer atividades conjuntas e depois elaborarmos o que for conveniente. Então, eu quero agradecer aos dois acadêmicos a boa vontade que tiveram de tirarem dois dias das férias dele, do lazer, para encontrar o chinês lá. Mas parece que o chinês tratou vocês muito bem, não é? Então, muito obrigado pela colaboração à academia. Então, é a primeira vez que a academia agora tem um contato com a China e os dois chineses honorários aqui vão tocar frente esse projeto com o CDC da China, que eu acho a China é a grande potência, então estava mais do que na hora de nós nos aproximarmos dele e graças a vocês dois nós já estabelecemos o contato em dois ou três dias de trabalho e eu acompanhei bem o relatório e estou com os livros ali e ainda vem uns vídeos que o Oswaldo vai ceder também para os acadêmicos se interessarem, principalmente o pessoal da Fiocruz está à disposição. Mais algum acadêmico quer fazer usar a palavra? Acadêmico Celso, vamos. Obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Secretários, boa noite, meus pregados, colegas confrades, senhores convidados. Como foi dito aqui hoje, essa é a mais antiga instituição científico-cultural do país. E eu acho que nós devemos registrar, se não em ata, pelo menos registrar na presença dessa sessão solene, o extraordinário acontecimento quando o nosso bispo, o prefeito, voltamos, professor Omar, ao Sacro Império Romano, o nosso bispo prefeito invade, ou manda invadir, uma bienal de livros, eu pessoalmente acho que ele deve ter lido errado, deve ter lido bienal, e manda recolher num ato de censura que talvez seja inaudito nesse país. Não conseguiu porque as coisas não estavam lá, o efeito foi o contrário, deu xabu, como se dizia antigamente, porque as vendas desse tipo de literatura com fundamento homossexual masculino aumentou, mas o que impressiona é a desfaçatez com que um prefeito de uma cidade fez o que ele fez. Por outro lado, mudando um pouquinho, se vossa excelência me permitir, senhor presidente, essa academia quando foi criada, a Academia Imperial de Medicina, ela foi criada por um decreto imperial, enfim, o vice-presidente da academia perpétuo era o ministro da Justiça, a academia recebia subsídio do governo, os acadêmicos recebiam o jetom do governo, ou da academia, mas enfim, via governo, por sua vez, quando faltassem, eram obrigados a pagar uma multa, o que seria uma boa fonte de renda, se vossa excelência me permitir, e eram aprovados, necessariamente aprovados pelo governo. Então, o que acontece? Na França, de certa forma, já aconteceu aqui. Só me parece, senhor presidente, que no presente momento é ótimo que nós não dependamos do Ministério da Cultura, porque nós estaríamos ameaçados de extinção. Boa noite. Muito obrigado, acadêmico Self-Ame. A palavra continua em aberto. Se ninguém mais deseja fazer uso da palavra, vamos passar à segunda parte da sessão, moderador acadêmico Orlando Marques Vieira, convido para aqui ao lado do primeiro secretário, que a visibilidade é melhor, para poder aqui junto dos organizadores conduzir. Deixa eu perguntar ao acadêmico, convidamos os organizadores todos, então vamos convidar o Zé Galvão já está aqui, o acadêmico Otávio Vaz e o Celso Portela para juntar a nós aqui na mesa. E eu passo a palavra agora ao nosso coordenador, moderador, acadêmico Orlando Marques Vieira, meu querido amigo. senhor presidente, acadêmico Jorge Alberto, membros da mesa, senhores acadêmicos, senhores convidados, muito obrigado pelo convite de moderar essa mesa que foi organizada pelos acadêmicos José Galvão Alves, Otávio Vaz e Celso Portela. Nós vamos dar início então às apresentações nessa segunda parte do simpósio sobre abdômen agudo, dando a palavra inicialmente ao acadêmico Celso Portela que vai falar sobre isquemia mesentérica. Alguns comentários rápidos sobre o tema, tema palpitante que modificou muito com a presença e o aparecimento das imagens. O diagnóstico outrora raramente era feito no pré-operatório. Isso aí evoluiu e certamente nós vamos escutar alguns comentários do apresentador com sua experiência que nos trará certamente um bom conhecimento sobre o assunto que é palpitante. Boa noite a todos. Senhor presidente, muito obrigado. Meu caro amigo Orlando, obrigado pela apresentação. Nós vamos tratar de um assunto da maior relevância que é a isquemia aguda mesentérica. E isso se espelha nessa colocação que nós fizemos e que sintetiza a gravidade e a importância nosológica desse tipo de patologia. Ter experiência com isquemia aguda mesentérica é saber vivenciar e conviver com momentos de grandes incertezas e desesperanças. Isto porque, apesar do grande progresso nos métodos de imagem, o diagnóstico continua sendo tardio e a mortalidade elevada, a despeito de toda a sofisticação dos cuidados atuais de terapia intensiva. Esse é o nosso pensamento inicial e é o pensamento que já nos dá as cores e a gravidade dessa entidade. A isquemia mesentérica, ela pode ter causas oclusivas e não oclusivas. Entre as causas oclusivas, as mais frequentes são as de origem arterial. A embolia se deve frequentemente a êmbolos formados nas cavidades cardíacas, êmbolos esses que são preferentemente determinados por doenças orovalvares e principalmente por fibrilação atrial, fibrilação atrial aguda. Em particular, quando há reversão dessa fibrilação atrial de uma maneira farmacológica ou de uma maneira elétrica. A isquemia de origem, tendo como trombose, tem o denominador comum da artéria esclerose, doença universal e que também pode atingir em especial a artéria mesentérica. Quando venosa, essa isquemia é um pouco mais lenta, é um pouco mais protraída, o diagnóstico é mais difícil e isso se deve principalmente aos doentes com doenças hematológicas, doenças polissitêmicas ou eventualmente nos grupos mais jovens em pacientes que usam determinados tipos de medicação que são trombogênicos. Nas causas não-oclusivas, nós não temos uma obstrução mecânica do tronco arterial. O que nós temos é uma remora do sangramento da circulação esplânica e isso é particularmente existente nas insuícias cardíacas e no choque prolongado. Essas formas não-oclusivas elas são decepcionantes porque pouco temos ao fazer como nós vamos mostrar a seguir porque a sua causa não é removível. Quando de origem embólica esses êmbolos se localizam nas bifurcações arteriais da artéria mesentérica e de acordo com o segmento afetado nós teremos ocluído perdão nós vamos ter segmentos maiores ou menores de isquemia. Nas isquemias de pequenos êmbolos as isquemias em chuveiro o que nós temos são segmentos saltados de isquemia intestinal. A obstrução arterial dá como resultado final um tipo de isquemia que é uniforme é segmentar e é compacto na forma de baixo fluxo o aspecto é diferente ela é praticamente universal aqui vemos o colo o delgado e pequenas ilhas de isquemia intercalada de sido saudável de sido não isquêmico isso confere ao intestino um aspecto marmório muito típico uma coisa não comporta controvérsia é que a isquemia mesentérica é sempre causa de grande mortalidade isso é poucos são os temas de medicina que não comportam controvérsia e esse é um deles entre as causas dessa mortalidade e dessa não controvérsia é que em primeiro lugar o diagnóstico é um diagnóstico difícil o diagnóstico precoce é um diagnóstico difícil é um diagnóstico que é feito certamente e na maioria das vezes de uma maneira retrospectiva quando se consegue um diagnóstico precoce e se consegue fazer uma revascularização essa revascularização normalmente é fadada em sucesso então nós temos uma progressão isquêmica após a revascularização deve-se também essa mortalidade elevada ao nível a incidência bastante aumentada de isquemia de baixo fluxo por quê? porque hoje em dia nós temos centros de tratamento intensivo que conseguem prolongar a vida do paciente por bastante períodos bastante prolongados e esses doentes obviamente são candidatos a um baixo fluxo mesentérico acresce também que esse tipo de paciente em que essa entidade ocorre são pacientes com intercorrências são pacientes com mais de uma comorbidade são pacientes pneumopatas são doentes que tem já arteriosclerose universal são doentes que tem nefropatias importantes são doentes de CTI para melhor minorar para diminuir essa mortalidade instituiu-se uma forma de diagnóstico agressivo o que consiste isso? é uma forma em que o diagnóstico é paralelamente feito a medidas terapêuticas então consegue-se ter um diagnóstico precoce mais mais efetivo e paralelamente se instituir medidas terapêuticas outra outra razão também dessa diminuição de mortalidade atual é a cirurgia em dois tempos aqui essa cirurgia que nós vamos ver adiante ela procura evidenciar sinais de não revascularização ou de isquemia progressiva em operações que são programadas desde o primeiro desde o primeiro momento da primeira operação quando é que devemos fazer esse diagnóstico agressivo que nós vamos ver mais tarde é motivo de um algoritmo que não é tão simples de ser enunciado esse tipo de cuidado se tem principalmente em doentes com dor abdominal persistente de causa não conhecida em pacientes de 70 anos ou mais de idade portadores de arteriosclerose evidentes em outros setores doentes portadores de doença valvar ou arritmia cardíaca especialmente naquela situação de reversão da arritmia por eletrochoque ou por drogas farmacodinâmicas na insuficiência cardíaca de longa duração no infarto miocárdio recente pela possibilidade de trombo mural quando existe procedimento sobre a horta abdominal recente isso é uma medida tão essa é uma causa tão frequente que em alguns centros de cirurgia cardiovascular se preconiza o exame reto-segumandoscópio em pacientes em pós-operatório de cirurgia óptica para visualizar a isquemia ao nível da mesentérica então essa é uma realidade que tem que sempre ficar atento aos pacientes portadores de doença na horta terminal e que foram submetidos ou a bypass ou a enxerto e finalmente nos doentes notoriamente conhecidos com doença hematológica nas tromofilias o diagnóstico agressivo como eu disse inicialmente ele é a associação de métodos diagnósticos e terapêuticos a radiologia convencional ela tem pouco a oferecer como diagnóstico precoce ela ela já configura uma isquemia já confirmou configura um infarto então na fase de diagnóstico precoce na pretensão de diagnóstico precoce o exame radiológico convencional não é um bom método o ultrassom ele é de importância para verificar a permeabilidade da mesentérica e também fazer as medidas de fluxo a esse nível o grande exame é a TC e em segundo lugar a ressonância isto porque tanto o TC como a ressonância nos dão topograficamente o local da oclusão e nos dão também a consequência dessa oclusão que é a isquemia intestinal entretanto o exame padrão ouro é a arterografia a arterografia nos permite mostrar se existe vasoconstricção ou se existe obstrução arterial e na visência de um desses dois ela permite a infusão de vasos dilatadores a infusão de trombolítico e eventualmente serve como instrumento para a colocação de estentes e a execução de angioplasias obviamente a anjo a arterografia se seguem também métodos de verificação em loco da isquemia intestinal por laparotomia e isso é condicionado a presença de sinais peritoniais ou de evidência radiológica no caso por meio de TC ou de ressonância de isquemia intestinal já constituída aqui vemos um exemplo muito real do que eu acabei de dizer uma radiologia convencional uma chapa acima de abdômen mostrando o aspecto tubuliforme do colo aqui a impressão de polegar típica do edema da colite isquêmica e o que se observou um colo tubuliforme com perda das suas austrações que é uma coisa perfeitamente compatível com esse tipo de diagnóstico uma outra forma também que não é atualmente muito usada porque outros métodos vieram a substituir é o exame contrastado do colo com o contraste hidrossolúvel aqui vemos um caso de uma hemorragia digestiva importante exanguinante e que foi determinada a sua existência pela presença dessas imagens em impressão de polegar obtidas por um cristal opaco com contraste hidrossolúvel e que era consequência consequente de uma isquemia uma colite isquêmica de grande densidade isso nos obrigou a retirar dois terços do colo como eu disse o exame radiológico não invasivo de maior de excelência no diagnóstico da isquemia mesentérica é a anjo ressonância e o CT verifique aqui a oclusão ao nível do tronco quase no início do tronco da mesentérica e é essa imagem aqui em TC mostrando o trombo o que facilita a abordagem terapêutica subsequente a TC não só mostra e nos dá orientação em relação à topografia como também pode mostrar a consequência dessa isquemia aqui nós vemos a presença de gás no interior do fígado e no sistema porta consequente a translocação bacteriana por uma isquemia mesentérica de alto grau isso é de péssimo prognóstico em alguns centros e isso é considerado um paciente fora de possibilidades terapêuticas e como que se atencia o óbito desse paciente nesse momento a cirurgia em dois tempos ela tem ela ela visa primeiro comprovar a eficácia da revascularização no caso ter havido uma revascularização mesentérica e avaliar a progressão quando existe uma reinsecção intestinal essa cirurgia ao segundo tempo dessa cirurgia deve ser programado abd início isso independe da evolução pós-operatória do paciente durante a primeira cirurgia ao terminar essa cirurgia se marca 24, 48 horas depois no máximo e se reopera o doente independente da evolução clínica e essa reoperação visa justamente isso comprovar se aquela revascularização foi eficaz e no caso de não haver de ter havido uma ressecção verificar se houve progressão dessa isquemia após a ressecção aqui vemos um exemplo de um doente que tinha sido revascularizado ele foi reoperado havia necrose esse segmento foi ressecado e nessa situação não se faz a reconstrução do trânsito e se aboca ou as duas as duas extremidades na pele ou se fecha essa extremidade proximal e se aboca isso com uma colostomia ou uma ilostomia a equipe que atua na isquemia mesentérica é uma equipe multissetorial ela idealmente ela deve ser feita deve estar composta de um internista de um radiologista com experiência em radiologia invasiva de um cirurgião vascular e de um cirurgião geral mas é preciso que o cirurgião geral tenha algum conhecimento e alguma convivência com a cirurgia arterial porque nem sempre temos um cirurgião arterial ao lado então é necessário que o cirurgião esteja afeito algumas técnicas de cirurgia geral de cirurgia arterial para que nessa ocasião ele possa fazer algum tipo de revascularização o gol da cirurgia na isquemia mesentérica é a revascularização sem ressecção isso é muito pouco frequente na grande maioria das vezes o que se consegue é uma revascularização de alguns segmentos e a ressecção daqueles segmentos inviáveis na grande maioria das vezes o que o cirurgião faz é uma ressecção intestinal quando existe opção venosa também a ressecção intestinal na grande maioria das vezes é o que o cirurgião se propõe e faz em alguns casos muito selecionados nós não temos experiência com isso é feita uma trombectomia e associa a essa trombectomia venosa uma ressecção intestinal nas isquemias de baixo fluxo pouco temos o que fazer o que temos que fazer é quantificar essa isquemia eventualmente fazer uma ressecção intestinal limitada e voltar com esse doente para o centro de tratamento intensivo reanimá-lo refundi-lo procurar equilibrar e dar mais condições de haver uma melhoria da circulação splunk e voltar para um segundo look mas são casos frequentemente fora de possibilidades terapêuticas e o que o cirurgião faz é constatar a irreversibilidade de um problema por demais grave nós temos 36 pacientes operados em clínica privada isso não serve como exemplo estatístico mas é uma amostragem que eu acho que serve como exemplo desses 36 casos um terço foram pacientes que simplesmente fizemos laparotomia e fechamos o abdômen porque a necrose era tão extensa que não havia o que se fazer em 17 casos nós conseguimos fazer uma ressecção intestinal em 8 pacientes foi feito uma ressecção uma revascularização sendo que em 6 associou-se a revascularização uma ressecção intestinal em apenas 2 pacientes foi feito unicamente a revascularização a revascularização intestinal que como eu disse é o gol pretendido pela maioria das pessoas que abordam o doente tivemos um paciente apenas com trombolítico local por infusão através da artéria mesentérica era um doente com trombose da veia mesentérica e da veia porta tivemos uma mortalidade de 50% volto a dizer que isso não comporta uma análise estatística mas mais ou menos coincide com a mortalidade que hoje em dia é apresentada nos melhores centros em relação a esse tipo de problema 50% dos pacientes sobrevivem e 50% morrem esse é o que normalmente se obtém na isquemia mesentérica são recepções intestinais de dimensões variadas e aquela grande pergunta que sempre faz eu acho curioso e respondo da mesma maneira quanto é que retirou essa pergunta quanto é que o clínico faz quanto é que ressecou não interessa quanto ressecou interessa quanto restou e qual foi a qualidade do que restou então as recepções às vezes podem ser extensas mas quando elas poupam o hílio terminal e a válvula lissecal a morbidade pós-operatória é menor então mais importa a qualidade e a topografia do que restou do intestino do que da extensão que ele foi ressecado nos casos de trombose arterial o ideal é uma tromboterectomia com a coleção de um patch nós temos dois pacientes assim quando existe opção completa a solução do bypass pode ser feita supra-renal ou infra-renal lembrar sempre uma possibilidade que deve estar presente que é a utilização da artéria esplênica para revascularizar nós não temos vivência com isso mas é um lembrete para quem porque esses pacientes eventualmente são operados em locais em que você não tem um enxerto na mão então essa solução é uma solução perfeitamente viável é artéria com artéria é uma astromose até mais fácil de ser feita aqui nós temos um dos pacientes nossos reparem o colo isquêmico o acesso à artéria mesentérica a passagem do fogart a recepção a retirada de um êmbolo e aqui o aspecto do colo revascularizado e alguns segmentos do intestino revascularizado com isso poupamos o colo transverso colo direito e o hírio terminal isso já minimiza a gravidade da extensão da recepção por último falar da desabsorção que resulta dessas grandes recepções a cinza absortiva transforma esses pacientes em verdadeiros aleijões abdominais abdominal cripples como diz o americano esse problema até alguns anos atrás era um problema insolúvel e esses pacientes estavam fadados a desnutrição severa e morrer hoje em dia alimentação parenteral principalmente com o uso de catetas de grande permanência esse problema é amenizado nós temos um paciente com três anos de sobrevida sobrevida razoável um doente até que o doutor Arno participou conosco e que permite que alguns desses pacientes façam com algum conforto a alimentação parenteral total domiciliar em algumas situações nós podemos usar recursos cirúrgicos que são a alça de recirculação ou de inversão intestinal e o desdobramento intestinal doutor Samir Hazan tem um trabalho muito bonito sobre o desdobramento intestinal gostaria que ele estivesse aqui até para comentar sobre isso mas esses métodos são métodos que devem ser guardados para um futuro bem mais longevo é um erro grave se tentar na primeira cirurgia tentar fazer um desses procedimentos isso é um procedimento para ser feito depois de estabilizado o paciente depois de configurado a necessidade de uma síndrome absortiva e por último o transplante intestinal o transplante intestinal que é o grande a grande esperança mas que guarda ainda soluções não totalmente resolvidas para sua utilização muito obrigado o secretário-geral pediu um minuto aqui para fazer uma homenagem ao nosso querido acadêmico Orlando aqui e tem uma homenagem para você entre um e outro por favor acadêmico Galvão durante o semestre passado nós tivemos uma bela sessão aqui um simpósio de pancreatologia e naquela ocasião eu queria fazer uma singela mas muito amiga e reconhecida homenagem ao professor Orlando Marcos Vieira no entanto no momento que eu fui fazer minha apresentação eu comecei a falar e vi que o Orlando já tinha saído que é por causa do horário certamente então eu guardei mas prometi que entregaria em momento oportuno e nada melhor do que um dia que tantas cirurgiões aqui estão e tanta história aqui pode ser contada então a sociedade brasileira do pâncreas tem a honra de homenagear o professor Orlando Marcos Vieira por suas inestimáveis e imensuráveis contribuições ao ensino da cirurgia e pancreatologia nacional José Galvão Alves presidente da sociedade brasileira do pâncreas muito obrigado por tudo professor Orlando senhor presidente senhor secretário José Galvão Alves presidente da sociedade do pâncreas me emociono porque eu não esperava uma homenagem dessa vou dizer breve mas realmente sensibilizado pela lembrança eu costumo dizer que só é lembrado quem se lembra quer dizer eu me lembrei talvez do pâncreas durante algum tempo mas eu vou ser muito sincero eu tinha medo da cirurgia do pâncreas muito devagar quando eu vi o início da cirurgia pancreta e vim perseguindo para fazer aquela cirurgia as dificuldades grandes cirurgiões tinham a gente fazia muito pouca cirurgia pancreática então eu quero agradecer porque realmente eu tenho um bom material de pâncreas guardado guardei agora estou querendo transformar em CD etc mas não fica muito bom estou aproveitando alguma coisa mas eu vou contar uma breve história simplesmente de cirurgia pancreta foi das primeiras que eu fiz mas fui obrigado a fazer o primeiro caso de Zolling-Ellison operado no Brasil com diagnóstico pré-operatório de Zolling-Ellison fui eu que tive a oportunidade de fazer tem 52 anos essa cirurgia um doente que foi da marinha de guerra que sofreu uma crise de diarreia perdeu 60 quilos e foi fazer uma biópsia de Delgado e na biópsia de Delgado fez um abdômen agudo todo mundo disse bom Sérgio Andrade que já falecido perfurou o Delgado desse homem aí fomos levar para a sala quando eu levo para a sala eu encontro um doente com uma perfuração de Delgado uma úlcera de Delgado perfurada muito volumosa e fui obrigado a fazer uma ressecção na peça ressecada tinha 5 úlceras mais a perfurar 6 úlceras dodenais 6 úlceras pépticas falei como tem um Zollinger e aí fizemos os estudos e foi operado e aí não encontrei o tumor de pâncreas não tinha também meios radiológicos daquela época e eu fiz uma ressecção de corpo caudal de pâncreas e obviamente tinha uma hiperplasia pancrática esse doente voltou reintegrado da marinha foi curado com uma gastrectomia total e uma pancretectomia caudal uma das poucas pancretectomias que eu tinha feito de modo que aí eu fiquei mais animado com a cirurgia pancreática e eu quero agradecer a lembrança realmente que eu fiquei muito sensibilizado com isso muito obrigado isso é uma das mais coisas que faz dessa academia uma coisa maravilhosa ela é atemporal não é? ela é passado presente e futuro no mesmo tempo parabéns merecido obrigado Galvão e aí passamos a palavra a palavra novamente a presidência que é o que eu estou fazendo aqui hoje agradecer também esse convite honroso e assistimos a uma apresentação brilhante do produto do acadêmico Celso Portela lembrando também que foi um fato importante que é o ganhador do prêmio colher brasileira cirurgiões de 2019 o acadêmico Portela de modo que foi bem muito expressivo é realmente um diagnóstico difícil e vamos deixar então para a discussão no final vamos passar então para o próximo apresentador que é o acadêmico bom com a palavra o acadêmico Otávio Vaz vai falar sobre abdômen agudo no idoso é um tema importante há muitos anos o abdômen agudo no idoso era um terror que trabalhou no Sousa Guiá trabalhou nas emergências o abdômen agudo no idoso era um problema evidentemente que hoje também nós temos mais recursos muito mais possibilidade diagnóstica e a coisa facilita um pouco mas anos atrás realmente era difícil o diagnóstico e passava despercebido muitas vezes uma apendicite aguda ou uma colicitite aguda num paciente idoso com a palavra o acadêmico Otávio Vaz que certamente nos dará uma brilhante exposição excelentíssimo senhor presidente da academia professor doutor Jorge Alberto Costa Silva Orlando homenageado meu grande amigo meu examinador de docência José Galvão Celso enfim meus confrades e convidados que resistem até essa hora num belo curso como esse eu quero iniciar a apresentação chamando a atenção da importância do tema e parabenizar o José Galvão pela escolha e pela organização pelo por ter sido o mentor desse curso porque analisando os dados de envelhecimento do Brasil e do mundo nós vemos que de acordo com as projeções feitas em 2050 pela primeira vez haverá mais idosos que crianças menores de 15 anos e 2 bilhões de pessoas ou seja 22% da população será de pessoas idosas o abdômen agudo por definição corresponde a uma síndrome clínica de etiologia diferente cujo tratamento necessita não só de um diagnóstico como de uma terapêutica clínica e ou cirúrgica de emergência no levantamento que fizemos já há alguns anos no hospital de Ipanema nós tivemos de janeiro até abril um total de 90 doentes internados com essas duas patologias predominantes o que é assim também o que a literatura registra colicistite e hernias a pergunta que se faz é é diferente o abdômen agudo do idoso e do doente jovem como caracterizar o idoso indivíduos que tenham de 65 anos para cima e num num artigo muito interessante do emergency medicine da revista divide o idoso em três grupos o idoso jovem até 74 anos o médio até 84 e o muito idoso acima de 85 essa classificação é muito importante porque sobre essas faixas etárias dentro de um rótulo idoso as apresentações das doenças também podem ser diferentes e também incidem patologias diferentes as características básicas são exteriorização pobre o tratamento cirúrgico é duas vezes mais comum do que no jovem 50% dos idosos que vão ao setor de emergência são internados enquanto o jovem tem uma dor e os pais levam rapidamente para o hospital ele toma uma injeção ele vai embora para casa o idoso chega sempre mais tarde ao hospital e a metade fica internado e 33% são operados imediatamente a mortalidade é alta vai a 34% isso se dá em função das doenças básicas e eventualmente das comodidades que esse paciente apresenta por que o idoso vai tardiamente primeiro porque a apresentação atípica do abdômen agudo a maioria das pessoas de mais idade tomam remédio para coluna estão habituadas a sentir alguma dor e não chegam a valorizar muito esse fato até que ele se torna realmente predominante é insuportável segundo é medo da perda da sua independência alguns não poucos não tem mais seguro de saúde dependem do hospital público onde eles encontram filas intermináveis e não conseguem chegar a ser atendidos alguns tem dificuldade de transporte e muitos não tem com quem deixar o esposo ou a esposa ou mesmo o seu bichinho de estimação e finalizando o medo do hospital o medo de morrer na internação o diagnóstico como tudo na medicina é clínico laboratorial e o estudo de imagem mas nesse grupo de doentes a história é da maior importância primeiro porque é preciso que o médico que vai atender o idoso tenha na cabeça de que ele não tem a mesma agilidade mental ele não responde da mesma maneira que o jovem o estado mental dele é diferente alguns tem alterações psiquiátricas Alzheimer Parkinson demência estudo de cognação de cognição o uso de antidepressivos que às vezes embota as pessoas faz com que elas tenham mais dificuldade em responder entender o médico eu te pergunto como é a sua dor recólica contínua às vezes até uma pessoa que não é idosa é difícil caracterizar é uma apontada é uma fisgada vai para onde isso para uma pessoa de mais idade às vezes é muito difícil ela responder corretamente a sensibilidade é diminuída dolorosa e na história a gente tem que procurar identificar alguma comorbidade muitas vezes o doente não vai dizer não doutor eu tenho uma doença orovalvular mas se você perguntar se ele tem algum cardiologista se ele foi um cardiologista talvez você consiga por uma volta chegar num ponto que é importantíssimo para caracterizar a doença dele doenças pulmonares renais cirurgias prévias que ajudam muito no diagnóstico diferencial isso tudo pode sair na história mas muitas vezes o doente que operou uma penicite aguda aos 18 anos já esqueceu isso se o doente operou uma senhora fez uma ligadura tubária por laparoscopia quando tinha 30 aos 70 ela nem lembra nem vê mais a cicatriz ela nem lembra então essa pesquisa na história essa procura na história de um dado que favoreça que facilite o diagnóstico não é muito fácil quando se trata de um doente idoso especialmente em relação a dor quando ela se acrescenta quando ela se acrescenta náusea vômito anorexia diarreia isso tem uma uma conotação muito forte no idoso não podemos esquecer eu só acabou de falar sobre isquemia mesentérica que é um erro comum o doente idoso chegar num pronto socorro com diarreia e ser tratado inicialmente como gastroenterite quando na verdade ele está tendo um acidente vascular mesentérico então isso é uma 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 causa de erro comum dentre os erros na avaliação do doente tem primeiro o médico confiar no resultado do laboratório confundir o acidente vascular mesentérico com gastroenterite contar com apresentações clínicas habituais para o diagnóstico das doenças supervalorizar um exame de urina na vigência de pequenas alterações esperar apresentação clássica num paciente com apendicite aguda que no idoso é muito difícil na maioria das vezes a esterilização de apendicite aguda se dá com opção intestinal com ilho confiar na rigidez abdominal para diagnosticar perfuração de víscera oca o diagnóstico então no exame físico é a ectoscopia tem particular importância naqueles doentes que não conseguem informar corretamente mas que a gente de repente identifica uma equimose um sinal de cúlio um sinal de grey turner ou um sinal de queda de equimose que foi secundária a uma queda e isso eventualmente levou a uma ruptura de uma víscera maciça intraabdominal as hérnias massa pulsátil a dor abdominal a hipotermia que tem o mesmo significado ou mais grave do que a hipertermia e alterações que a gente consegue identificar no aparelho circulatório respiratório e genital raríssimo são as senhoras de idade que tem uma uma investigação dirigida ao seu aparelho genital e se ela não tem uma uma cognição boa de repente ela perdeu um sanguinho aqui um sanguinho ali que poderia orientar no sentido de uma patologia genital neoplásica por exemplo e que passa desapercebido porque o doutor tem vergonha de perguntar e a doente também tem vergonha de assinalar isso esse é um trabalho muito interessante que ele pega um abdômen agudo no idoso numa idade média de 82 anos e reparem a variação nas porcentagens em relação aos sinais que a gente procura sendo que só 34% apresentavam defesa abdominal entretanto tem alterações importantes que são a taquicardia a febre a hipotensão que aqui então são facilmente identificados e estão presentes na maioria dos casos a hipotermia a hipotermia que é caracterizada como 36 ou menos está presente em 14% dos doentes com mais de 65 anos ou seja nem tão idosos assim o diagnóstico é importante a gente utilizar o maior número de exames que possam nos ajudar e a investigação cardiológica deve ser completa sobretudo se o doente apresenta uma dor do andar supra mesocólico que mais ainda se ele além dessa dor ele tem náusea e vômitos não esquecer que isso pode ser um infarto de parede diafragmática e especialmente numa pessoa de mais idade dos copia digestiva alta muitas vezes caracterizando lesões agudas em doentes que tomam uso de fazem uso de antiinflamatório o laboratório deve ser o mais completo possível as hemoculturas devem ser colhidas logo na chegada do doente e o estudo da imagem também é bastante completo saindo desde o raio-x simples até a arteriografia no sentido de facilitar a ultrassonografia ela é especialmente útil no diagnóstico da doença biliar appendicite aguda ou aneurisma a tomografia é mais útil ainda na dor abdominal em específico é naqueles doentes que tem dificuldade de expressão por doença em que ela vai volta e meia ela dá um diagnóstico de colite de opção mesentérica enfim e a arteriografia que é o padrão ouro ainda para a isquemia mesentérica já que ela pode ela participa não só do diagnóstico como eventualmente auxilia no tratamento das causas mais frequentes a colistite aguda appendicite aguda e nessa como é um doente idoso 54% o diagnóstico inicial não é feito e a metade o achado cirúrgico é de uma perfuração a obção intestinal do delgado é normalmente por brida ainda aqui no nosso meio e o colo é de vesculite ou neoprasia pneu peritônio pancreatite 70% das vezes a biliar o acidente vascular mesentério que já foi esgotado colite isquêmica vulva mas não esquecer outras causas de dor abdominal como infarto agudo pneumonia embolia cetoacidose diabética enfim algumas causas que nos orientariam não mais para o tratamento cirúrgico das causas mais frequentes é importante assinalar que na colistite aguda do idoso 60% não tem dor no flanco lombar e 5% não tem nenhum tipo de dor diagnóstico volta e meia é feito por um cuidador que liga para filho ou para o filho e diz olha seu pai está meio esquisito não está comendo direito anda meio desanimado e aí o aprofundamento dessa questão colocada é que nos leva a um diagnóstico eventualmente de colistite aguda 13% com provas de função hepática normais sem febre ou leucocitose porém nesse grupo de doentes as complicações são gravíssimas colistite ascendente colangite ascendente perfuração colistite enfisematosa coliperitone ilibiliar são complicações frequentes da população adulta eu vou citar mostrar dois exemplos para ficar ilustrar isso esse é um doente de 90 anos que chegou no hospital sem febre ou náusea com insuência óptica compensada essa é a tomografia do dia da chegada desse doente observem a vesícula o aspecto da vesícula esse doente ficou em observação ele tinha um pouco de dor no hipocôndrio direito mas com essa tomografia achou-se melhor dada a gravidade da condição física há 90 anos se observar ele durante algum tempo no quarto dia de internação esse doente tinha melhora do clado clínico e da leucostose porém ele estava internado no CTI e fizeram a suspeita de uma pneumonia suspeita clínica de uma pneumonia aí quando eu cheguei no hospital me contaram esse caso doente descendo para a tomografia eu falei olha pode fazer o abdômen que essa pneumonia tem a causa infradiafragmática doente já com derrame pleural bilateral e observe que beleza de imagem ruim para o doente uma colistite enfisematosa portanto esse doente que não foi operado quando ele internou porque tinha 90 anos de uma insuficiência a ótica compensada e ficou todo mundo com medo vai ser operado com a colistite enfisematosa numa situação muito grave então o idoso é como imuno deprimido com o diagnóstico feito quanto mais rápido a gente resolver o problema para ele melhor é ele não nós não temos um doente capaz de se desviar da reta voltar a ele e colocar no trilho novamente é muito difícil isso esse é um outro doente também bastante idade que já tinha feito há algum tempo uma colectomia subtotal por sangramento e ele com mais de 5 anos operado ele começou a fazer crises de suboculite teve um AVC um acidente vascular encefálico e fazia crise de suboclusão internava e tinha alta lá pela quarta crise a família resolveu me chamar de novo esse é o exame mostrando os níveis hidroaéreos que ele tinha e me chamou a atenção isso que ao olhar inicialmente eu olhei e falei gente isso é ar na bexiga não isso é o reto é o reto com nível hidroaéreo doente com nível hidroaéreo no reto certamente tem alguma coisa esfinteriana que não está deixando ele sair ele conseguia evacuar doente estava com gastrostomia extremamente emagrecido e perdeu com nível de consciência muito ruim e perdeu a sua prensa abdominal ou seja ele não conseguia ter contração nem cabeça para guiar esse mecanismo ele não conseguia evacuar então a saída foi colocar na sala e fazer uma esfinteromia parcial e a enfermeira de manhã ela pressionava o abdômen dele e assim ele evacuava na fralda e não fez mais opção intestinal então essa é uma coisa muito particular muito é muito difícil você chegar num diagnóstico desse definir um tratamento como esse se você não estiver voltado ao tratamento de um grupo de pessoas que requer efetivamente uma atenção especial e um conhecimento diferenciado o tratamento cirúrgico a conduta vai depender óbvio da patologia e a discussão de cirurgia convencional vídeo ou robótica não cabe porque o cirurgião vai fazer primeiro o que a instituição oferecer a ele segundo o que ele estiver qualificado o que é importante é que ele não deixe passar um diagnóstico cujo tratamento é cirúrgico achando que ele vai conseguir melhorar para operar mais tarde isso não vai acontecer a medicina brasileira hoje ela é baseada no que tem na maioria dos nossos hospitais o que é uma coisa muito ruim porém ela não deve servir de desestímulo completo mas sim de um estímulo ao estudo apurado da semiologia eu estou observando que há uma geração de médicos sendo criada que é especializada em números monitores e solicitação de exames e o diagnóstico raramente passa por um exame físico e uma boa anamnese passa pelo o que a imagem diz apendicite aguda muitos nem vão ver a imagem olha o que que deu aquele exame ah um apendicite tá bom fulano põe na mesa aí que nós vamos operar um apendicite aguda esse é um é uma deturpação grave do ensino médico que está acontecendo no Brasil chama atenção eu não podia deixar de fazê-lo as mulheres vivem mais do que os homens elas vão continuar vivendo mais do que os homens não tenha dúvida disso em 60 a expectativa de vida delas era de 84 contra 78 hoje elas estão vivendo 78 contra 71 e o que é mais importante é que a maior parte dos aposentados vivem exclusivamente do seu da sua aposentadoria ou da pensão se nós não fizermos alguma coisa uma viúva hoje pelo que foi votado na câmara vai ter 60% só da pensão do marido com 60% do salário médio brasileiro que é 2.500 reais ninguém vai pagar plano de saúde então o que estava ali no início da aula vai se tornar uma realidade os hospitais públicos em franca decadência isso vai virar uma índia nós vamos ter gente morrendo na rua porque não consegue chegar ao hospital público não tem dinheiro para pagar plano de saúde então esse é um é um real problema com o qual o Brasil deve se preocupar muito obrigado a todos parabéns acadêmico Otávio Vaz pela brilhante exposição tema que realmente é de importância porque traduz a dificuldade diagnóstica no paciente idoso e foi muito bem apresentado e certamente cabe algumas discussões mas além disso do que foi dito os exames também servem para afastar deve ser um apendicite agudo vai lá não é apendicite agudo quer dizer são vários aspectos que precisam ser lembrados queria parabenizar a presença dos dois cirurgiões do Ipanema hospital que eu tenho uma grande consideração que tem grandes amigos no hospital de Ipanema tive grandes amigos também no hospital de Ipanema e são verdadeiros mestres da cirurgia o acadêmico Celso Portela e o acadêmico Otávio Vaz colocarei em discussão está aberta a discussão aos senhores acadêmicos para perguntas para nós termos então ao inicialmente ao acadêmico Celso Portela sob esquemia mesentérica está aberta a palavra muito bem Gerson Magalhães senhor presidente exercício acadêmico Orlando Marques eu queria trazer a consideração dessa da mesa que dirigiu esses trabalhos um caso que foi apresentado recentemente no New England quase no caso 25 desse ano do New England tratava-se de uma mulher grávida com 6 ou 7 meses de gravidez que fez um abdômen agudo com apendicite e a exteriorização do apendicite nessa mulher grávida segundo a revista foi inteiramente diferente primeiro na gravidez ela não tinha febre segundo a defesa abdominal dela era diferente pelos hormônios então não tinha defesa abdominal também como nós vemos não tinha rigidez abdominal terceira coisa como ela estava grávida tinha uma expansão de volume expansão de volume não dava choque e ela não tinha febre também não havia febre então é um caso particular da presença de abdômen agudo e mulher grávida que eu acho extremamente importante o caso que foi relatado no New England era isso que eu queria comunicar a cadeira do Celso Portela quer responder o Gerson você está coberto de razão eu já tive o Otávio também já tivemos a oportunidade de ter grandes problemas de abdômen agudo em gestante é justamente isso acresce mais o seguinte é que o útero a presença do útero gravídico ele desloca o apêndice para reto peritônio para cima então é um diagnóstico difícil a conduta realmente é difícil e hoje em dia nós temos alguns recursos para ver isso com maior certeza mas eu já tive oportunidade em algumas de lidar com isso e na época para mim foi uma difícil resolução o Otávio também já participou disso já tive três doenças assim esse caso é muito difícil porque o Celso falou o apêndice volta e meia sai da posição normal mas eu lembro aqui o primeiro doente operado no Copador que foi por mim era uma gestão puérpera que tinha um apendicite agudo e que todo mundo atribuía aquilo a uma infecção uterina não sei o que e era um apendicite agudo ainda tinha um útero grande que tinha tinha tido fila um dia ou dois e tinha um apendicite agudo e o diagnóstico foi extremamente complicado continua aberta a discussão com a palavra aos senhores acadêmicos não havendo nenhum questionamento eu vou parabenizar os expositores pelas brilhantes exposições realmente muito proveitosas para o acadêmico Celso Portela apresentou um caso difícil que é isquemia mesentérica com os meios diagnósticos mesmo com a evolução das imagens é difícil o diagnóstico é difícil o acompanhamento é difícil o momento da cirurgia e a própria cirurgia é difícil porque não é qualquer ambiente cirúrgico que tem condições de fazer de fazer embolectomia uma endarterectomia uma cirurgia arterial avançada foi na presença de um abdômen agudo grave de modo que é realmente um tema difícil de ser acompanhado a mortalidade é alta e eu parabenizo também pela estatística dele 36 casos acompanhados e com uma mortalidade que é a mortalidade que é apresentada na literatura mundial o professor o acadêmico Otávio Vasco também pela excelente exposição uma 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 presença de problemas os mais variados mostrando a dificuldade diagnóstica que existe no idoso e certamente muitas vezes me lembro de trabalhar no imposto de socorro a emergência a presença do idoso como era difícil o diagnóstico o acompanhamento e com muita carência na época que eu trabalhava na emergência de diagnóstico de imagem que hoje certamente os dois vão concordar que há uma maior facilidade de diagnóstico diferencial e mando que eu pergunto aos dois expositores se querem fazer algum comentário acrescentar mais algum dado para esclarecimentos que queiram dar a nossa a nossa plateia para alguns assuntos que foram levantados aqui na apresentação quer falar alguma coisa quer falar alguma coisa não então passo a palavra ao nosso presidente acadêmico joelberto para encerrar a sessão e mais uma vez parabenizar os dois expositores que foram duas exposições excelentes na minha opinião muito obrigado acadêmico Orlando quero dizer que foi uma tarde que nós vimos aqui uma coisa muito importante que é a união da clínica com a cirurgia fazem parte as duas do processo terapêutico e do sucesso tivemos abordagem de clínica tivemos abordagem cirúrgica e isso mostra que a medicina tem várias vertentes e no fundo mesmo a nossa medicina são várias medicinas eu só teria uma preocupação disso tudo no idoso estou preocupado comigo eu sou edilécio é verdade nós faço parte do edilécio o problema não é a cirurgia você vê que a cirurgia hoje as técnicas cirúrgicas de tendo uns craques como esse para operar é muito difícil acontecer alguma coisa ruim mas eu como psiquiatra a coisa que me preocupa é a anestesia né anestesia prolongada porque eu vi muitos casos vejo ainda muitos casos de pacientes que tem por exemplo uma cirurgia de colo de fêmur que às vezes demora mais de um especialista e muitas vezes eu já tive paciente que depois de cirurgia de colo de fêmur pela anestesia às vezes prolongada acabam desencadeando transtornos cognitivos e isso pode evoluir se falou aqui também de hoje de verticulite também de verticulite às vezes são cirurgias muito longas e com pessoas idosas o risco da anestesia a anestesia tem melhorado muito evidente a anestesia de hoje não é a anestesia do meu tempo mas eu acho que ainda continua um problema você sedar o cérebro durante muito tempo no idoso que é um cérebro muito vulnerável então isso continua sendo do meu ponto de vista posso estar errado é uma preocupação que o clínico e o cirurgião se algum discordar aí por favor minha mãe encerrando pode dizer o Otávio quer falar tá doido vai falar eu deixo ele falar eu não vou discordar não Jorge você tocou num ponto que hoje está virando uma discussão no americano por exemplo do índice em uso de clonazepam por tempo prolongado que são anestesiados tem uma incidência maior de Alzheimer depois então isso é uma coisa que está surgindo na literatura agora em relação a isso eu acredito que a anestesia hoje não seja excepcional mas a gente não sabe tudo né exato isso daí é o problema o cérebro com a idade ele fica muito vulnerável nós vamos ter um simpósio aqui sobre neurociências eu estava saindo aqui porque eu estava fechando esse simpósio aqui toda hora e um dos aspectos que nós vamos conversar é o aspecto da neuro da nano neuro molecular no cérebro o implante de nano chips facilitando o processo da comunicação entre os neurônios que isso pode ser no futuro no futuro não no futuro até breve uma solução para melhorar porque o problema nisso que ocorre é uma perda da capacidade do neurônio de se comunicar com ele o cérebro ele funciona com tudo há uma falência de uma área do cérebro da comunicação interneuronal através das suas comunicações o cérebro acaba entrando em falência e hoje já existe isso e teremos aqui alguns speakers que vão falar e um pessoal da rede DOR que vai falar sobre isso sobre plataformas biológicas no cérebro então pode ser que por aí se melhore um pouco porque arruma o Celso quer falar por favor Celso só para te embasar disso você sabe que a cirurgia laparoscópica ela é cirurgia para a pelve a cirurgia laparoscópica colectomia segunda anectomia atuações no reto o doente fica em trenelemburgo essa é uma posição forçada com a pressão positiva endobdominal e não rara vez esses doentes saem com grande edema cerebral então existe um problema físico importante que é pouco dimensionado e pouco avaliado mas que vez por outra determina problema de estar com doente quatro, cinco horas de cabeça para baixo inclinado e com a pressão endobdominal aumentada então é realmente isso existe que está falando a lesão cerebral não é uma coisa que pode passar sem se contar principalmente na cirurgia laparoscópica ou na cirurgia robótica o Galvão esses temas tão atuais são uma crescente fantástica se nós foi tocado aqui na gravidez eu acho que merecia até um simpósio sobre abdômen agudo na gravidez vou só fazer um breve comentário eu há poucos muitos anos atrás eu vi uma paciente gestante mulher até de um grande colega nosso e que estava indo para ter o o pato nascer a criança quando me telefonou falou Galvão querem induzir meu pato mas eu tenho certeza que essa cólica não é uma cólica de gravidez de gestação e eu fui vê-la e ao examiná-la eu achei que era uma obstrução intestinal e era uma obstrução intestinal a dificuldade que fica quando se misturam as situações uma natural mas dificulta a diagnóstica era uma intercepção ilio-secal e que estava fazendo uma semi-oclusão foi feita uma laparoscopia desfez só não mexeu em alça para não contaminar a própria criança e o útero e tal a outra coisa semana passada Eduardo não vai me deixar mentir está ali o chefe de serviço de Ipanema nós tivemos uma jovem bem jovem operada com 22 anos que fazia um uso de regular de alguns psicotrópicos e no pós-operatório falando dos medicamentos que você está comentando senhor presidente e no pós-operatório teve uma agitação psicomotora no pós-operatório quer dizer é lógico que pode ter sido só emocional mas o uso de drogas como eu tenho visto frequentemente para antidepressivos em quantidade psicotrópicos em quantidade quando esses doentes vão para anestesia anestesia é diferente até porque a metabolização hepática é diferente precisa doses maiores às vezes é mais difícil recuperar esse paciente no pós-operatório um pós-operatório mais conturbado agitações psicomotoras não são incomuns quer dizer eu acho que essa integração a academia permite isso essa troca de conhecimento de integração entre vários colegas é um crescimento muito grande e acho que a gente poderia passar a abordar o que nós estamos começando a fazer na revista a revista a partir do próximo número ela terá a cada seis meses um especial por ideia aqui conjunta do editor e o presidente e o primeiro vai ser a história da anatomia patológica maravilhosamente bem escrito pelo professor Carlos Alberto Basílio e em breve nós faremos um especial já combinando com os aqui presentes sobre abdômen agudo para que saia também um especial da revista que é o papel da academia então eu acho que o senhor está coberto de razão nós temos muita coisa ainda a aprender entre nós e educar muitos falaram aí sobre o ensino médico eu tenho muita dúvida de como deve ser o ensino médico no Brasil muita dúvida eu sou muito envolvido com isso gosto muito tenho paixão pelo ensino acho que é a medicina realizada pelos grandes médicos nos hospitais são muito diferentes das medicinas ou da medicina realizada pelos estudantes de medicina nas suas áreas de treinamento pela grande diversidade infelizmente de tecnologia além de talvez o próprio tratamento que se dá a pacientes privados diferente dos pacientes públicos muito obrigado Obrigado Acadêmico Galvão Acadêmico Celso O microfone está aí Muito obrigado mas é uma uma pequena nota ao pé da página que falou o acadêmico Celso Portela eu não sou cirurgião não sou anestesista mas vagamente me lembrando dos tempos que eu era monitor de fisiologia o paciente entre deleburgo ainda por cima pela respiração artificial ele faz uma respiração com pressão positiva de certa forma como se fosse uma micro manobra de valsalva e isso pode quem sabe acentuar o edema cerebral apenas uma nota ao pé da página absolutamente desnecessária Obrigado Muito obrigado Acadêmico Celso Eu estava encerrando e não encerrei iniciei uma discussão mas realmente você falou clonazepam e outro com a idade as pessoas às vezes desencadeiam o distúrbio do sono não dormem não desencadeiam o sono tem dificuldade no sono inicial e aí existe uma série de moléculas para isso e normalmente se medica muito mal o psiquiatra medica mal e o psiquiatra não é o maior prescritor de psicotrópico no Brasil como no mundo mas no Brasil nós estamos em sexto lugar os demais especialistas generalistas ginecologistas dermatologistas receito muito mais psicotrópicos e infelizmente o curso está ali um diretor de faculdade mas todos nós temos vida acadêmica no curso médico a aula sobre psicotrópicos em psiquiatria não passa de duas aulas e cada vez é mais complexo o mecanismo de ação o metabolismo desse psicotrópico e o que nós vemos é uma overprescription de psicotrópico pelo próprio médico quer dizer que gera situações de heterogênico o paciente já chega para uma anestesia em condições anormais do ponto de vista cerebral e como disse o Galvão ele vai responder a anestesia de maneira diferente o cérebro é um órgão que mais consome oxigênio do corpo ora se existem processos que vão diminuir essa capacidade do oxigênio chegar ao cérebro não há dúvida que o cérebro é sensível a isso e ele começa a ter alterações então talvez o Galvão que organiza o simpósio mereça uma reflexão entre os médicos e anestesistas aqui sobre isso principalmente na idade no mais jovem não mas na idade porque não existe idoso que não tome remédio não existe todos tomam remédio para tudo e esquece que todo remédio é uma proteína que atua em vários lugares em diferentes receptores não existe uma proteína que seja específica para uma determinada doença e que não tenha portanto efeitos colaterais e nós tratamos isso como no futuro com medicamento biológico isso desaparece ele vai ser personalizado ele vai ter o target dele hoje ele não tem o target hoje ele vai tratar a depressão dando um tiro ali no cérebro ele atua em várias regiões do cérebro aliás o antidepressivo ele não é antidepressivo ele é antitudo se você tem ansiedade toma o antidepressivo o sujeito tem diarreia toma antidepressivo o sujeito tem psicose toma antidepressivo então o antidepressivo é um medicamento que é indicado para tudo e a minha preocupação é exatamente com o sono do idoso o sono do idoso é a grande maioria do idoso depois principalmente depois de 80 anos está tomando o medicamento para dormir e isso daí de alguma maneira atua potencializa o efeito colateral da anestesia bom eu fico satisfeito ter visto que eu acrescentei esse ponto que é uma preocupação minha de ver que os cirurgiões aqui os clínicos estão de acordo com isso então quero agradecer a presença de todos até essa hora da noite foi uma tarde muito agradável e vamos continuar com esses nossos simpósios e aqui o nosso grande homenageado as pessoas mais maravilhosas que eu conheço e queridas eu vou contar a história quantos anos foi essa cirurgia que você mencionou 52 anos uma cirurgia fez há 52 anos Celso Portela pode dizer o que é uma cirurgia 52 e hoje você não era nascido isso aqui eu acho que o único nascido aqui era eu você está entendendo então é aquilo que eu falei nós estamos aqui além do tempo nós somos atemporais nessa casa aqui e nós pensamos que é só o presente que determina o presente não é é não somente o passado determina mas o futuro determina também o que está mudando está determinando o que nós vamos fazer hoje está determinando o que nós vamos ensinar hoje e é aqui é esse espaço atemporal que é o fascinante uma das coisas fascinantes dessa casa muito obrigado uma boa noite a todos aplausos a todos a todos a todos que é um